Galo, galo Mas Tem dia, tem amanhã para trabalhar ainda Não se sabe ainda ao certo Se vai jogar a equipe principal Se vai jogar o time B Vamos dizer assim Mas se for da vontade do professor Eu vou estar dentro de campo E vou dar o meu melhor para ajudar meus companheiros E uma possibilidade até de uma sequência Porque se comenta O Douglas ficaria de fora também Na partida contra o Democrata E ainda seria uma dúvida para a estreia Na Libertadores Não se sabe ao certo Com a gravidade da lesão do Douglas Do tratamento que vai ser feito com ele Mas eu estou preparado Eu já demonstrei meu potencial As partidas que eu fiz pelo Atlético Foram, vamos dizer assim, boas Sempre demonstrei Muito empenho, muita vontade Muito amor a essa camisa que eu visto sempre Estou preparado Se tiver oportunidade de estar atuando mais vezes Vou dar o meu melhor sempre Pedro, você falou que não faltou empenho, vontade Quando você atuou Mas a verdade é que você conseguiu atuar poucas vezes Por causa de algumas contusões Você já chegou aqui com uma contusão Aí quando você entrou Você contundiu de novo Passou mais um tempo fora Como é que você está sentindo? Você está bem fisicamente para assumir essa posição? Não, me encontro bem sim Acho que tudo que aconteceu comigo ano passado Foram momentos difíceis Na verdade eu fiquei sete meses afastado Sem poder atuar com o Atlético Mineiro Mas me encontro bem Fiz uma boa temporada esse ano Junto com meus companheiros E estou preparado para estar tendo essa continuidade Se for preciso Pedro, para você o Atlético entra como favorito na Libertadores? Não podemos falar de favoritismo ainda Eu acho que Mal começou a Libertadores A votar tendo a pré-Libertadores ainda São equipes capacitadas Todas que estão São capacidades a levar o título Por isso estão na competição mais difícil da Sul América Vamos dizer assim E eu acho que Pelo fato de ele ter ganhado 2012 Não quer dizer que o Atlético seja um favorito Acho que temos uma equipe bastante forte Preparada Com jogadores experientes na competição Que podemos dar muito trabalho também Esse espaço deixado pelo Douglas Santos Essa oportunidade Você pensa uma possibilidade Até se firmar como titular Ou não pensa nisso? Penso sim Todo jogador pensa De estar atuando Se titular Ano passado Quando eu recuperei Da minha primeira lesão Eu tive a oportunidade De ter uma sequência de dez jogos Tive a infelicidade De lesioná-lo novamente Mas estou preparado sim Acho que Se o professor me der continuidade Acho que eu vou agarrar Bem essa sequência de jogos Se não é o caso De seu favorito Você acha que pelo menos É o que está mais bem preparado Entre os times brasileiros? É difícil Fazer uma comparação agora A gente não viu os outros clubes jogarem Libertadores ainda Acho que só o Corinthians jogou ontem Tem uma comparação Só a partir do momento Que eles entram em campo Que possamos ver eles atuando Mas O Atlético é forte Nas competições que entram E vai dar o melhor Com certeza Sobre o Copa Libertadores Imagino que não seja o seu caso Até porque você é o substituto direto Ao que tudo indica Do Douglas Santos Mas Existe uma disputa forte Você sente ali no grupo Para ser inscrito Libertadores Outros atletas? É verdade Acho que o grupo Está um pouco cheio São 33 jogadores Se eu não estou Enganado A competitividade É muito grande Mas Isso é bom Por um lado Que não acomoda Os que estão jogando E Todos que entram Vão querer mostrar Deixa Para quebrar a cabeça Quem vai quebrar a cabeça Com isso É o professor E com a comissão Chega mais um jogador Na equipe do Atlético O Cardenas E Quando chega um jogador novo Você dá graça a Deus Que não é para o seu setor O jogador que está aqui Fala Nossa Ainda bem que não é para o meu Não, nada Graças a Deus Já tem o Douglas Já tem o Emerson Conceição Já na lateral É um jogador Que atua Do meio para a frente Vamos deixar o professor Assim que ele chegar Observar ele aqui Dentro Nos treinamentos E o professor Vai decidir Se vai jogar Se vai esperar um pouco Jogar em Patos de Minas Contra o Mamoré Você já conhece o estádio Já conhece a equipe Já sabe alguma coisa? Sendo bem estranho Não conheço nada Eu acho que É meu primeiro Campeonato Mineiro Aqui Não conheço muita coisa Mas amanhã Vamos ver um vídeo Da equipe deles E o professor Vai nos alertar Do perigo que eles podem ter Podem nos dar Galo Galo